Comunidade, mais uma vez o Marco por aqui, passando pra gente conversar sobre o Game Devlog do jogo Game Runner que eu tô fazendo ao vivo na twitch.tv barra Marco Bruno Dev. Todos os dias, de segunda a sexta. Logo mais eu faço de domingo a domingo, na loucura, sei lá se der na telha, porque a gente tem que entregar esse jogo. O Alpha aí tá previsto, deixa eu olhar meu calendário, passa aí dia 23. Então se você tiver interesse de ver o Alpha desse jogo, você pode colar na Twitch e dar um sub e aí você ganha acesso ao Alpha, beleza? A gente tá planejando aí tudo bonitinho. Fechou? Então vou mostrar o que a gente fez aí pra você vir trocar o conhecimento com a gente na suavidade e aprender um pouco mais aí sobre o saudoso, o saudoso default, que é o que a gente tá usando pra fazer o jogo. Ah, esqueci da vinheta, vai sem vinheta, porque a gente faz tudo ao vivo. É ao vivo na Twitch, então esqueci, vai sem vinheta dessa vez. Hoje a gente não evoluiu muito no jogo. O jogo é esse aqui, eu vou mostrar. A gente travou no jogo duas lives. Na verdade, na live de ontem, a gente estudou sobre o multiplayer, mas esse é o joguinho aqui que a gente tá fazendo. É o Infinity Runner Multiplayer 3x3. Mas o que a gente acabou estudando? Muito obrigado por todos os emojis aí aparecendo na tela que a galera do chat da Twitch tá mandando. Fortalece demais. A sacada que a gente acabou estudando é como fazer um procedural do chão. Então, procedural não mais é nada mais é do que gerar de forma automática o chão ali do nosso jogo. Porque aí o Certo é ser o Infinity Runner. Então, ele tem que ficar desafiador. Tem toda a parte de level, né? Que a gente vai fazer também, porque não tem só a parte inferior que você tá vendo. Aqui no Twitter, ó. Eu mandei a imagem lá do Lucas. Então, até cola na live do Lucas também. Lucas. Twitch.tv Barra Lucas MML. Ele fez aqui, ó, um protótipo já pra gente, ó. Vai ser assim, ó. Vai ter um pouco mais de parte dos tetos ali pra você pular e tudo mais, interagir com a tela. Então, por ser um multiplayer 3x3, tem que ter espaço aqui pra caber seis pessoas correndo, né? Essa é a ideia. Então, tem todos esses elementos. Tem um raio, tem aqui as paradinhas. Tem isso aqui que vai dar choque, que vai sair umas paradas doidas. Então, já que tem tudo isso, eu tenho que gerar esse chão aqui. Tem que ter buraco nesse chão. Tem que ter buraco aqui em cima. Tem que ter uma rampa pra subir. Tem que ter uma rampa pra descer. Tem muita coisa ainda pra gente fazer. Então, essas coisas procedurais que vão ser geradas automaticamente, tem que ser feitas de forma automática, senão eu não consigo gerar um Infinity Runner. Ele deixa de ser Infinity. E pra isso, aí a gente começou a estudar. E a gente caiu aqui, ó, em um monte de post. Beleza? Um monte de post mesmo. Legal? Se quiser conhecer todos esses posts, eu vou deixar na descrição. Esses aqui que a gente baixou, eu vou deixar na descrição pra você ver. E a gente achou algumas teses aqui de mestrado, ou de faculdade, ou de doutorado, que eu não sei ainda ao certo, que fala sobre parte procedural de jogo, que eu vou dar uma lida. Mas tem um post prático aqui de um jogo que foi feito com default, que eu acho que ele tá até aberto aqui, ó. Que foi o pessoal da default que deixou. Que a gente começou a dar uma lida pra ver como é que é feito. Eu quero entender a teoria, mas esse é gerado de forma procedural, tá vendo? Ele é todo gerado de forma procedural. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar pegar esse código, entender ele, entender o que tá acontecendo, e gerar um código que fique na forma do nosso jogo, que é um pouco diferente. A proposta do procedural, né? Não tem só esses esquemas de rolê aqui de um... Sei lá, de uma plataforma que fica voando. É um pouco mais complexo. Mas é isso. É isso que a gente fez. O jogo não evoluiu muito, mas evoluiu muito o nosso conhecimento. A gente leu todo esse código aqui, que é a parte que gera o procedural. Deu pra sacar o que tá acontecendo. Deu pra pegar mesmo. E a gente vai evoluir um pouco mais. Fechou? Então te convido aí pra você aparecer. Deixa eu trocar de câmera que eu esqueci. Te convido pra você aparecer aí na twitch.tv.branodev pra trocar uma ideia aí sobre jogos e sobre game dive, sobre web dive, sobre essas coisas aí. A gente faz dois conteúdos por dia. Fico com o convite aí. Bacana? Valeu, falou e até uma próxima. Tchau, tchau.